Salve, salve, família Galegão na voz aqui para mais um vídeo no canal e hoje, rapaziada, dando sequência na nossa série Rumo a Qualify Rapaziada, mas tem uma notícia, podemos dizer que ruim Como planejávamos, a ideia era classificar para o Qualify 4, sendo o último, são 4, atualizando todo o FIFA, são 4 Você vai juntando pontos para jogar o Mundial no meio do ano, eu ia tentar me classificar para o 4º Qualify Mas, como eu fui no Qualify 3 agora, representando o São Caetano, fiz contato com vários pro players, com alguns times também Ali, conheci bastante pessoal desse cenário competitivo, e eles me falaram, me avisaram Que não tem como eu classificar para o Qualify 4 Exatamente, tropinha, não tem como, porque a classificação para o Qualify 4 já foi no mês passado Quando eu não tinha nem o PlayStation 5 ainda Eu não sei por que é desse jeito, sendo que os caras estavam jogando o Qualify 3 agora Já ocorreu a classificação para o Qualify 4 Isso aí é doideira Mas, né, vamos fazer o que? Não tem como mais, mas a série Vai ser então o preparativo Para o FIFA 23 Que aí sim, a partir do FIFA 23 Já vamos estar com o PlayStation 5 E nós conseguimos já classificar no 1 Que vai ser muito bacana Então essa série aqui vai mudar um pouco o foco Não vai ser focado para o Qualify deste FIFA 22 Mas sim, para o primeiro Qualify do FIFA 23 E, algo que vai ser muito legal Vai que eu vou jogar contra vários desses caras Essas feras que já estão disputando o Qualify há anos Vivendo do competitivo do FIFA Eu vou jogar aqui nessa série Então vocês vão ver jogos na íntegra Contra esses caras Ou os melhores momentos ali A gente vai ver a melhor forma de deixar bem bacana Para você desgustar E curtir o vídeo Valeu, rapaziada Então vamos para o vídeo Vamos ver se a gente joga contra uma dessas feras hoje Se tiver jogo bom Eu vou postar também Dependendo do cara ser conhecido no cenário competitivo ou não E, rapaziada Já deixa o like Se inscreve Que tem muita Mas muita coisa boa chegando aí pela frente Valeu? Já curte, se inscreve Vamos para esse vídeo maravilhoso E, bora que bora Rapaziada Esse é o time que eu estou agora No momento, tá Eu tinha conversado com vocês Que não poderia usar Mais de um Icon Mas eu tive também a informação Por isso que é bom, né A gente ir conhecendo As coisas na vida da gente Em qualquer sentido Porque aqui, ó Goleiro não conta Então assim Se eu quiser ter um goleiro Icon Ele não conta Só conta os 10 jogadores de linha E sempre antes do Qualify A EA manda no e-mail Dos jogadores que se classificaram Para jogar o Qualify Depois de conseguir a pontuação No Division Rivals Ele manda Ó, você pode usar Um Icon Você pode usar dois Icon Você pode usar um time E time do ano Um Tote Dois Tote Overall não tem limite Você pode ter um time 99 de overall Mas Icon Mas Icon e Tote Eles limitam Nesse último Você poderia usar dois Icon Então assim Como o Goleiro não conta Eu ia poder usar O Ronaldo e o Essian Tranquilamente Nosso time tá sendo A coisa que eu mudei Acho que foi o Dobuá, né Não sei se ele tava no outro ou não Já esqueci O Klaus é melhor O Klaus é melhor lateral Mas o Dobuá dá química forte No Denaí Pra ele ficar com 10 Então por isso que eu estou de Dobuá Bora pro jogo, tropinha É Já viu, né Ensira Acho que é pro play, hein Chocosinho Mas acho que é pro play Já começamos como? Daquele jeito Vambora Vambora, tropinha Basta Tá Né Vá É Penalti Eita O jogo tá pegado Viu alguma chance ali Equilibrados Equilibrados Jogo de Sanchão Sanchão Vambora Fazer o que? Vamo pra dentro Aí não dá Me libera Eita É brincadeira não é? Vamo pra dentro Cachá, 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 cachá Não tô nem ao bicho 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 Não tô nem ao bicho